Olá, amigas! Tudo bem com vocês? Comigo tá ótimo. Eu sou a Graciela e como vocês são fáceis da minha vida. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje vai ser um vlog do meu final de semana. Hoje é sábado, dia 4 de junho e são 9h32. Eu não acordei agora, tá? Acordei já um tempo, mas fiquei aqui enrolando na cama, tratando dos assuntos no telefone mesmo. Então, é isso. Fiquei aqui até agora. Acabei de ligar para o Evangro. Vamos sair, vamos fazer algumas coisas na rua e vou levar vocês comigo, tá? Então é isso. Já se inscreva no canal. Se você gostar desse tipo de vídeo, clique no gostei nesse vídeo. Ative o sino para receber notificações de vídeos novos, tá? Esse mês é um desafio de dois vídeos por semana, talvez na terça e na quinta-feira. Então, vem comigo acompanhar tudo. Eu sou noiva e eu falo tudo de noiva, que eu já tenho de enxovar, preparação de casamento, faz cenas. Me siga lá no Instagram, faz a minha vida a ou... Que eu tô todos os dias, todos os dias. E é isso. Bora pro vídeo. Eu tô aqui. Acabei de acordar. Literalmente. Não, mentira. Acordei já há um tempo. E o que eu vou fazer? Não sei. Não sei o que eu vou fazer agora. Vai pra minha espera. Acho que eu vou lavar os dentes. Vou tomar um banho. Vou esfumar alguma coisa e arrumar minha cama que tá uma coisa. Tô há uma semana dormindo assim. Isso é sinal de que minha cabeça não tá bem, tá? Tá bagunçada. Mas tá tentado. Ah, não é equilíbrio. Enfim. Ó, eu vou conversar um pouquinho com vocês. Aproveitar essa luz maravilhosa da minha janela. Pra falar pra vocês que... Falta apenas um mês, né? Um mês por quê? Com o meu casamento seria uma coisa. Mas eu prefiro falar um mês, né? Com o que falta do meu casamento. Porque assim... Eu consigo tratar as coisas, né? Nesse caso, eu não conto o mês à toa. Não sei se vocês estão entendendo, mas eu tô atentando as perguntas. Então, em vez, só falta um mês com o meu casamento. Então, eu tô no Corre, Corre. Ainda os filhos. Que nada não tem. Enfim. Ah, eu vou te falar sobre esse vídeo na trinta-feira, tá? Acho. Não, morro que você vai ser esse vídeo na terça-feira, tá? Então, me propus a gravar os meus finais de semana todo. Né? Nesse caso... Ahn... Sempre que chega um grau de semana, eu gravo depois pra vocês na terça-feira, tá? Que é pra vocês olhem mais ou menos no som. Porque é realmente na terça-feira que eu consigo fazer as coisas de noite. Tá? Tipo, eu tô até as coisas de casamento. E as coisas. Pronto. É isso. O meu cabelo tá uma coisa. Eu tô olhando aqui porque... Tô olhando pra produção, né? A câmera fica aqui. Né? A câmera fica aqui. A lente. Sei lá. Fica aqui. E aqui é a tela. Então, ficou lento de fazer a minha cara. Que me dá. Enfim. Vou mostrar pra vocês que já coloquei saizinhos. Hoje fazem três semanas que eu coloquei saizinhos. E dão em patas. Tipo, já não saem por nada. Ahn... Alguns dias atrás, eu me fei. Dois dedos. Tá? Ahn... Eu... Tipo, pancar em alguma coisa. Em algum lugar. Com unha, plástica. Tipo, é a própria coisa. Sei lá. Pra mim é a pior coisa. E doi de uma forma. Tipo... Já parou de doer, mas... Já foi uma coisa. Enfim. Ahn... Essa semana. Né? Tô a trabalhar em casa. Tipo, dois dias tô em casa. Porque tô a fazer a formação. Ahn... Lá... O trabalho... O meu emprego de hoje. Tava prom... O meu emprego de hoje promoveu uma formação. Se são clientes. Eu como trabalho quando são clientes. Então, tô a fazer a formação. E a terminação é a próxima semana. Acho. Então, eu estou aqui em casa. Mas não sei por que o negócio acontece. Eu acho que eu vou na minha cama. Mas antes vou... Vou ver quem tá em casa tá. Tá. Aqui as minhas primas. Que me assistem. Tipo, sempre. Então. Eu vi, Nick. Vou levar um oi no vlog. Oi. Oi. Essa é a amiga que essas coisas me deixe. Vocês conhecem, né? No vídeo do Noivado. Vou deixar aqui na descrição. Ela tá... Ali, queres aparecer? Ali é que gostaria de aparecer. Aqui é o carro. Os carros. Queres aparecer? De uma vlog preto. Oi. Oi. Uma sobrinha. Meu primeiro sobrinho da vida. Queres aparecer? Um vlog. Um vlog. Eu acho que no YouTube. Ida. Ai, meu Deus. A minha irmã mais velha. É live. Não é live. É vídeo pro YouTube. Só isso. Ah, isso. E tem a Patricia também. Que tá nessa história. A Patricia também. A Patricia também. A Patricia queres aparecer no YouTube. Não queres por quê? Tá sentindo moça, né? Enfim. A Patricia tem vergonha. É isso. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou gravar na minha cama. Vou gravar os dentes. Deixa eu ver se tem ovo. Tem ovo. Tem ovo que é pra comer. Acho que tem ovo que é pra comer aqui. Tem pão. Manteiga. Margarina, na verdade. Tem leite. Tem ovo? Acho que não. Tem ovo. Então, é isso, migues. Vou colocar vocês nos vossos pés. Que é o tripé, tá? Que é pra vocês acompanharem eu aqui armando a cama. Eu não tenho vontade, mas eu tento. E consigo sempre. Bom, essa foi uma boa intro. Não é que gostei de fazer isso. Realmente, se o que convém é, é a dica. Fazer entras assim, tipo, colocar mais pessoas. Mas, enfim. Foi bom. Pronto, vocês estão aí. Acho que consegui ver tudo. Mas, se for, eu vou fazer posicionar aqui a janela. Sim, acho que tá melhor assim. Agora vou arrumar minha cama e... Olha. As coisas que conseguem ver ali. Para desfascar. As coisas. Mas... É porque... É por causa do tempo de frio, né? Eu vos falei lá no Instagram que eu gosto de tanto frio. Porque... Sei lá. Porque frio. Eu acho que eu não sei pra ficar em países frios. E... A minha pele fica melhor. Fica mais clarinha. Eu gosto. Fico lá toda. Então... Eu gosto de tempo frio. Posso usar sempre roupas, mãos compridas. Que eu gosto de cobrir o meu corpo. E é. É isso. E posso dormir todos os dias de cobertura. Porque eu durmo sempre. No mesmo tempo de calor, eu durmo de cobertura. Mas... É isso. Então, esse morro ali que dá ali. Por causa do frio também. E dá direito na minha cara. Vocês imaginam. Eu como sou super alérgica. E... E é só absorver mais alérgica do mundo. Mas... Tudo bem. Vou arrumar minha cama. Que eu tô enrolando. Eu vendo que tá na minha espécie. E aí Hoje, arrumei mais a minha cama. Ultimamente, eu não tenho arrumado. Tá com preguiça. E aí? Esse senão tem que ir na cabeça. Tá com preguiça, tá? Ontem lavei o meu cabelo. E hoje eu vou fazer uma intenção. E vou fazer uma computadora, tá? Pronto. Agora eu vou lavar os dentes, tomar um banho e já volto. E tô pronta aqui. Tava procurando tudo. Fando pra meter na pasta. Lembra que eu tô gravando o vlog. Pronto. Eu vou tirar aqui pra vocês verem, tá? Pronto. Se eu faltar... Tirar isso. Vou assim mesmo. Vou fazer manutenção, né? Depois, quando for em Kenji, ela não vai fazer manutenção. Então, você é assim mesmo. Aqui, eu vou pra meu cabelo apanhar também. Já vei ele ontem. Tá limpíssimo. Se calhar a lavada é mais uma lavada. Porque eu amo quando ela já lava o meu cabelo. Adoro. Os meus micro looks. Hoje eu fiz um vídeo aqui sobre o meu cabelo, tá? Sobre os meus micro looks. Por que que eu apliquei. Como é que eu apliquei. A história, tá? Contei pra vocês no vídeo que eu vou deixar aqui na descrição. Que é pra vocês verem. Tá? Então. É isso, Mitch. Bom, o meu look. Vou ligar aqui a luz. Que é pra vocês verem muito. Pronto. Usei essa camisa lá, mostarda. Que eu adoro. Eu gosto muito dessa cor. Acho que me valoriza muito. Se é louco que vocês acham. Coloquem aqui nos comentários, por favor. Então, usei a minha pasta de cintura. De sempre. Usei a minha calçadinha. Se que eu já me cheguei aqui. Não vou também. Os meus tanos brancos. Sei lá. Estou me sentindo muito arrumada. Para uma saída. E não tinha que ser assim. Da muita arrumação. Mas enfim. Estou aqui. Vou encontrar o Evandro agora. Minha cara está cheia de gordura. Meu Deus. Está achando que é difícil. Minha cara vai. Não. Minha cara vai ficar sem encontrar muitos defeitos. Isso é horrível. Eu sou o que sou. Mas nem todos os dias eu faço assim, tá? Sou. Meus dias. Pronto. Estou pronta. E agora. Vou ver se o Evandro já está pronto. Manda uma mensagem para ele. Porque ultimamente eu tenho atrasado muito. Não sei se andou a fazer. E então eu mando uma mensagem. Eu apareci. Meu cabelo. É a real gangsta aqui. Andamos de moto por pelo menos 30 minutos. Passamos em um lugar. E agora vamos nos pegar. É aqui onde nós vamos tirar medidas. E é para podermos fazer as nossas becas. Vamos lá. É o que é dia de 8, né? Dia de 8 vamos ser profissionalmente presenciados. Ingenieros, né? Então vamos tirar a medida. Depois vamos continuar nosso dia. Vamos. São que horas, que horas. São 12h49. A hora está passando bem rápido. E ainda tenho que fazer uma manhã. Meus microlux. Está demorando. Eu sei que vai nos buscar até demorar. Está me estudando isso aqui. Um espaço que chama Lagoa de Kikush. Não sei. É a primeira vez que eu venho aqui. Está me à espera. E é isso, pessoal. Qualquer coisa vem mais, tá? O que é isso? 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 O que é, o que é isso? Eu bebi muita água, mas agora eu vou ver se eu como alguma comida Normalmente eu não vou conseguir fumar lá fora porque tem pessoas E eu fico com vergonha ou elas ficam com problemas sem querer aparecer aqui Então para evitar isso, eu vou gravar-se só com o mês de dormir e sair Algumas partes eu consegui também Então já volto, beijo Voltei e a minha cara se melhorou muito, né? Pronto Agora eu vou tomar banho Fui ali fazendo muitas pessoas com as crianças Na verdade já não tinha muita coisa para cozinhar As filhas ajudaram, né? As filhas da igreja dormeram aqui e cozinharam Na ideia das coisas ou tudo na entidade E aí então, já tudo foi feito E agora vou tomar banho Vou orientar as crianças ali para tomar melão porque são lerdas Estão a ser lerdas, acho que é porque acabaram de acordar Muito bom É isso Oi! Estou pronta Minha roupa ficou assim Tem que ter alguém para me filmar, né? Mas vou tentar virar a câmera Vou aproveitar esse espelhozão que tem aqui no quarto E a minha roupa ficou assim Linda e maravilhosa Usou a chinela da minha mamãe Ainda bem que nós gostamos de linda Uma linda E esse lenço também Estou achando que não combinou tanto Mas vou usar mesmo assim porque eu não quero procurar Esse também da mamãe O que eu coloquei por dentro A parte que eu coloquei por dentro está muito legal Parece que está assim Mas depois vai sacar Agora vou usar meu perfume Minha fragrância Minha fragrância Foi criada especialmente para mim E vou usar uma veja E vai lá Vou tirar um monte de foto Vou postar lá no Instagram Espero ter coragem Vou comer Então, espero ter coragem Que é tanta sorte Vou comer, imagina? Ah, vou dar minha pasta branca Essa aqui Que eu mostrei para vocês no Instagram Comprei na... De São Paulo Uma loja dos chinos Comprei duas, né? E mandei para a mamãe E fiquei com essa Ainda preta não é comprar a preta dela mesmo Essa modelo Não gosto Parece mais arrumada e tal Então é isso agora Isso Olá, pro Ainda estou na igreja Já vamos a 6 e 8 minutos E a computadora vai demorar um pouco Parece que ainda vai demorar um pouco É só omitir intervenção Estou com um menino infante Tem muito por conversar E hoje já estão por sempre Por aí que na igreja falei para vocês que é literiana Estão aí Estamos a comer E no mundo Vamos voltar com eles Muito bem Estamos a comer Estamos a comer Ou estamos a comer A polícia Tem muita gente Todas as pessoas que assistem lá Para falar sobre cartões de membros Falei para vocês de manhã Aqui é nosso Que é a aniversidade da igreja Há 10 anos De existência E é isso Estamos a esperar Não vou matar lá em cima A preparar As minas E ainda também A gente vai estar lá em cima De uma vez Diretamente no andar Terem que notar Tchau.